DJ Uziu que tá controlando tudo É o DJ Z no toque do Mandela, caralho No baile da 17 aonde tudo acontece No baile da 17 aonde tudo acontece Sabiranha me mamando no tempo da 17 Sabiranha me mamando no tempo da 17 Bailinha estalando e ela pagando o poquete Bailinha estalando e ela pagando o poquete Bailinha estalando o poquete É só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só, preste atenção É nessa pequinha filha da Rosemary Não usa camisinha, só gosta de ir na pele Ela diz que é mais gostoso na hora do confere O nome dela, eu vou falar, é a famosa Isabelle Isabelle, Isabelle, só gosta de ir na pele E pina o toque que os criaram bastante Isabelle, Isabelle, só gosta de ir na pele Pai, piranha, piranha da 17 Pai, piranha, piranha da 17 O baile tá instalando e ela pagando o poquete O baile tá instalando e ela pagando o poquete O baile tá instalando e ela pagando o poquete O baile tá instalando e ela pagando o poquete No baile da 17 aonde tudo acontece, no baile da 17 aonde tudo acontece Essa piranha me mamando no tempo da 17, essa piranha me mamando no tempo da 17 A língua está lá e ela pagando o crédito, a língua está lá e ela pagando o crédito É só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só, preste atenção Ela é só pequinha, filha da Rosemary, não usa camisinha, só gosta de ir na pele Ela diz que é mais gostoso na hora do confere, o nome dela eu vou falar é a famosa Isabelle Isabelle, Isabelle, só gosta de ir na pele E pina o truque que nos criaram bastante Isabelle, Isabelle, só gosta de ir na pele Vai piranha, piranha da 17 Vai piranha, piranha da 17 Vai piranha, 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 pir O que é isso?